Já namorou o noivô, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a sem um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu não me ando, eu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual